A gente estava falando do início, o Elio falou que é privilegiado que vem depois, mas ele enfrentou algumas dificuldades. Mas no ano de 90 eu só conhecia o esporte, eu não conhecia o cristão. E quando eu cheguei no América Mineira em 90, a primeira palavra que eu ouvi de um atleta falou assim, olha, na época só tinha João Leite, que era cristão no América, mas outro atleta que era o Júnior, um zagueiro. E a primeira palavra que eu ouvi desse atleta falou assim, olha, corre desse irmão João Leite porque ele converte todo mundo. E era muito interessante porque do nosso plantel de 26, 30 atletas, o João Leite entrava por uma porta, todo mundo saía pela outra. E todos os atletas que chegavam recebiam essa notícia. O João Leite é muito chato, ele converte todo mundo. O único momento que a gente ficava junto com ele mesmo era na hora do jogo, porque eu não tinha como fugir, né? Eu era lateral direita, eu era goleiro, tinha que sair jogando comigo. Era o único momento, mas eu pensava assim, ele não vai falar de Jesus para mim aqui dentro do jogo, ele não é doido assim, né? Não vai. E era o único momento. E foi interessante porque com o passar do tempo, aquele atleta que falou que o João Leite era chato, começou a mudar a minha visão. O testemunho de vida dele mostrou que quem era chato era aquele outro cara, não era ele. E resumindo, no final do ano de 90, do plantel de 26, 30 atletas que nós tínhamos, quase que a maioria teve encontro com Jesus. Hoje dessa turma todos, quase uns 5 ou 6 são pastores. Só que teve algo que eu achei interessante para a gente comentar, o evangelismo dentro do esporte, dentro do futebol. Você precisa de alguém, um discipulador, uma pessoa que faça esse trabalho direitinho. Por isso que o atleta tem que estar bem preparado, né? Porque a gente encontra agora um problema às vezes com as igrejas, que às vezes o atleta de alto rendimento famoso, às vezes ele passa um aperto, porque ele faz coisa errada, mas o pastor o que ele tem que fazer? Tem que chamar a atenção daquele atleta. E às vezes muitos pastores não chamam a atenção com medo de perder a ovelha, sabe? Com medo de perder aquele atleta e passa a mão na cabeça. E eu lembro de um atleta, quando eu converti, aí eu comecei a falar do amor de Jesus, ele era novo convertido e eu falei para ele assim, ó, ele fez uma falta desleal, porque o atleta de cristão, alguns acham assim, agora ele vai deixar o cara passar e fazer gol, não vai ser assim. A diferença é que ele vai ser leal, ele não vai mais ser desleal na vida dele, mas ele vai chegar duro. O Clebão é um exemplo para a gente, né? O jogador leal chegava duro, porque ele sabia que ali ele estava defendendo o time dele. E esse atleta, eu fui falar com ele que ele deu um mau testemunho, assim, foi mal, bateu no cara mesmo de uma maneira violenta. E eu falei, ó, cuidado. Ele falou, não, não mexe com esse negócio de Bíblia aqui dentro do campo, não. Bíblia é Jesus, é só lá fora. Eu fiquei pensando, já pensou se Jesus fosse ouvir, ainda bem que as misericórdias do Senhor, que são a causa de nos termos consumidos. Então o cara que estava começando, achou que Jesus era só nas nossas reuniões, que Jesus não entrava. Mas a Bíblia fala, né, isso que estaria convosco todos os dias. Aí você vai discipulando a pessoa, aos pouquinhos, até ela entender que Jesus vai estar conosco todos os dias mesmo, né? E eu falo para os atletas que eles acham assim, eu vou falar que sou cristão. Aí você acha que as pessoas vão acreditar que o cara é crente? Deixa eu só aproveitar aqui um gancho aqui. Hoje, a gente estava até falando antes de entrar, que o segmento evangélico, o público evangélico, cresceu muito. E hoje acabou virando até status, né, falar que é evangélico, né? Uma pessoa, ela é bem recebida, não sou evangélico, ela é bem recebida. Você acha que alguns jogadores podem se aproveitar, vamos por, desse título de evangélico, só para, de repente, serem bem quises, bem recebidos? Vamos por, ele vai lá no campo, levanta uma camisa escrito Jesus, para as pessoas olharem e falarem assim, nossa, ele é cristão e aplaudindo, mas a finalidade dele é só ser aceito? Claro que sim, pastor. Claro, e a gente ainda entende que até hoje acontece isso, mas é muito fácil, como eu vi o rapaz se perguntando aí, é muito fácil a gente identificar o cristão. Pelos frutos, vocês conhecereis. Então, você não precisa de imediato, quando o cara levantou uma camisa, às vezes eu vejo o pessoal falando assim, artista converteu, fulano de tal muito famoso converteu. Aí, o que eu fico pensando? Ok, converteu, a gente fica feliz, mas aí eu vou passar a observar, para ver como é que funciona o testemunho da pessoa. Aí, dali sim, você fala assim, verdadeiramente converteu mesmo. Mas aí, o que a gente faz? A pessoa já se precipita, ela vê alguém com uma camisa e já fala, já é crente, você vai conhecer pelos frutos, não tem jeito. Então, a gente fala para os atletas que o mais importante para a vida deles é o testemunho de vida que vai convencer alguém, de que ele é cristão. É isso que vai funcionar. Mas tem muito também. Eu concordo em partes com o que o Paulo disse do atleta se converter para um glamour, simplesmente porque tem muitos atletas que vai pelo seu treinador, entendeu? Porque nós temos treinadores que gostam de atletas de Cristo, treinadores que não gostam de atletas de Cristo. Dirigentes que gostam, dirigentes que não gostam. Treinador que já chega e fala assim, atleta de Cristo comigo não tem vez, entendeu? Aí, você acha que vai levantar a bandeira? Difícil mesmo. Quer dizer, dentro do clube, se o cara fala assim, eu sou atleta de Cristo, sou cristão, ele não é escalado, não joga. Tem treinador que não. Tem treinador que realmente tem uma barreira muito grande. Vamos supor, dentro dessa perspectiva, vamos supor, qual é a melhor postura que um atleta pode tomar? Você acha que é a melhor coisa ele ficar quieto, não falar nada, ficar quietinho? Você tem que ficar quieto, você tem que ser subordinado, infelizmente, àquele que está acima de você, que é o técnico, entendeu? O que você tem que fazer, e que isso ele não pode tirar de você, é o seu treinamento, entendeu? E no jogo você fazer o seu melhor, entendeu? E você rendendo, pode ser o treinador que for, que não vai conseguir tirar você do time. Ainda assim, ainda tem aquele que tem, entendeu? Tem aquele treinador que mesmo você estando em alto rendimento, por você ser um atleta de Cristo, por você ser crente evangélico, entendeu? Ele te exclui. Te persegue. Ele te persegue. Eu acho que o mais importante da gente entender e falar é que um atleta, quando ele às vezes se converte, se torna um atleta de Cristo, ele não precisa ficar falando sobre Cristo o tempo inteiro, mas ele vai demonstrar, através das ações, daquilo que ele faz, e as pessoas, ele pode nunca comentar com, ah, você gostaria de aceitar Cristo, você já lê sua Bíblia, ele pode nunca comentar isso, mas pelas ações, pelo jeito, pela vida dele, outros vão olhar e vão falar, poxa, eu quero ser que nem aquele cara, eu quero agir como ele, eu quero ser um cristão também, porque ele vai ter uma atitude correta. Então, acho que por ações, ele fala mais. O testemunho de vida vai falar muito mais. Mas não podemos esquecer que nesse tempo, ainda tem aqueles que estão no início da conversão, entendeu? E eles ainda não conseguem dar um bom testemunho, mas ele está no início da conversão. Aquele testemunho, assim, às vezes até dá mais assim, em alguns determinados momentos, o cara ainda pisa na bola, porque não chegou. Mas você massacrar esse atleta, você perde ele, entendeu? Se você não entender que esse menino está num processo ainda de trabalhar a cabeça dele, a dificuldade maior dentro do futebol é esses atletas entenderem, até mesmo no que diz respeito ao seu plano de carreira, de fama, de sucesso, de dinheiro, porque hoje tem um menino de 16. Como é que você vai evangelizar para um menino de 16 anos que hoje já ganha 50 mil, entendeu? Já tem todo mundo aos seus pés, entendeu? A mídia aos seus pés, está todo mundo abajulando, isso e aquilo. Ele vai achar que ele já tem tudo. Então, é um processo. É um processo que você tem que entender e tem que saber lidar com esse menino que está começando no evangelho. Ele ainda não tem discernimento daquilo que ele pode fazer, daquilo que ele não pode fazer. E é importante lembrar que a nossa essência é pecaminosa. E o atleta, ele está muito mais exposto, né? Porque todo mundo vê no jogo o que aconteceu, sai na mídia, ele está muito mais exposto. Mas nós somos pecadores, nós erramos no nosso dia a dia. Agora, qual a diferença disso? Qual vai ser a nossa atitude depois do erro? Nosso arrependimento, a nossa mudança. O pastor Márcio costuma dizer que uma pessoa normal, ela pode pecar e o cristão passa a ser apercebido. O cristão, se ele pensar em pecar, já sai no jornal. E você acrescenta ainda mais, o atleta cristão, que tem a mídia para poder o acusar. Eu só quero complementar nessa conversa aí, e entendo e concordo, mas nós estamos falando aí dos primórdios, e estamos falando agora na atualidade, mas a nossa torcida, Vinícius, acho que todos nós podemos concordar com isso, é que hoje nós tenhamos atletas que abraçam verdadeiramente o Ministério Atletas de Cristo, como o João Leite abraçou, na primeira fase. Aí vamos para a segunda fase. Jorginho, Silas, Baltazar, Baltazar da primeira leva, esses que sejam ícones. Então, nós precisamos hoje, na atualidade, levantar atletas que abraçam, e que, sabe, mesmo entendendo que o tempo do João Leite, em comparação, hoje o Euler falou muito bem, tem muita coisa envolvida, mas nós estamos precisando, nós estamos carentes disso, de pessoas que sejam referências, no sentido, lá no profissional, no sentido de formação da base, de ser um atleta que vai lá na base, e dê um bom testemunho, porque nós temos muitos atletas, mas que façam esse papel, que o João fez, que o Jorginho fez, ainda nós estamos tendo pouco. Não, não temos, nos clubes não tem mais. E, principalmente, esse era um papel feito pelo Ministério de Atleta de Cristo. Fez muito isso, de poder estar ao lado daquele, daquele atleta que era referência, e que, de repente, já não é mais a referência, mas mostrar para ele a importância dele, dentro do clube, entendeu? Jogando ou não jogando. E também os pastores, porque se o pastor não está com esse atleta e mostra para ele, ou o líder do Ministério, vai que não é dos atletas de Cristo, é atleta por Cristo, atleta em ação, mas dentro da igreja, o líder tem que estar com esse atleta e mostrar para ele a importância dele. Eu tive isso. Eu digo porque eu tive, em todos os clubes que eu passei, essa referência. em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui em Belo Horizonte, em todos os momentos, eu soube da minha importância dentro do clube, jogando ou não. Eu penso assim, vamos supor, o atleta que ele toma essa postura, uma porta fecha aqui, Deus abre 20 outras portas, 20 outras portas, porque ele está escolhendo honrar o nome do Senhor. E, de repente, se ele escolher, ele preferir mais o aplauso dos homens e que o aplauso do Senhor, ele pode correr um grande risco. Eu te falo convicção que um líder, ele não pode negar Jesus mesmo. Independente do segmento que ele vive, todo dia você vai ter a oportunidade de negar Jesus. Todos os dias a gente tem oportunidade. Mas eu falo que ele não pode negar Jesus. É muito interessante, quando ele não nega Jesus, aqueles outros atletas que estão ali, agora a gente fala de futebol, as pessoas pensam assim, eu vou chegar no clube com uma bíblia, eu vou ser crente, vou falar para todo mundo. Não, gente, você vai falar com sabedoria, sabe? A Bíblia fala que nós temos que aproveitar as oportunidades com sabedoria, sabe? Por exemplo, os clubes de futebol têm normas e você tem que seguir aquelas normas, sabe? Você não vai fazer tudo o que você quer também, porque você é cristão, daqui a pouco você monta lá dentro uma igreja, está errado, não é isso. A gente até dá uma estratégia para os atletas para não entrar pastores nesses clubes. A gente prepara o atleta para o próprio atleta fazer esse trabalho lá dentro, porque um pastor, quando chega nesse lugar, ninguém conhece, mas o atleta as pessoas conhecem. Porque você se libera para um pastor, vai liberar também para um macumbeiro, para todo mundo. Então, existe normas nos clubes e o atleta tem que entender isso. Mas quando esse atleta dá um bom testemunho, como ele falou, testemunho de vida ali dentro, vai acontecer algo. Aqueles outros, todos os atletas, quando estiverem passando dificuldade na vida, no casamento, em qualquer área da vida, quem que eles vão procurar, gente? Eles vão procurar o cara da balada? Não vão, não. Eu falo, esse cara da balada não vai poder me oferecer nada. Eles vão procurar aquele cara que dá um bom testemunho. Então, olha a importância do nosso bom testemunho nos clubes de futebol. Alguns falam assim, ah, Paulo, você foi bem discipulado pelo João Leite, tá? Eu até entendo que faltam essas pessoas hoje assim. Mas eu vou contar uma história que o tempo vai passando rápido. É uma história que aconteceu, eu nem ia comentar, mas vou comentar só para dar o exemplo assim do que com o atleta, não só como ele. Mas você vai para o Atlético Mineiro, tem vários atletas que servem Jesus ali. Nós temos, que eu conheço assim, que eu posso falar, nós temos o Pierre, o Pierre é firme com Jesus, né? Nós temos aquele zagueiro, Rafael Marques. Conhece a palavra, eu não convivo com o Gus, mas eu sei, eu ouço que eles falam que ele é firme. Você vai para o América, quantos atletas tem lá? Tem um monte de atletas ali que servem Jesus. Os meninos que subiram agora, tem muito, ele fez o trabalho agora lá. Você vai para o Cruzeiro e tem alguns meninos firmes com Jesus ali, que precisa ainda de ser discipulado. Mas esse tempo aí, só para explicar isso assim, do bom testemunho, como que é importante. Lembro que teve uma confusão na final do Campeonato Mineiro, do Alessandro com o Fábio. Vocês lembram dessa confusão, né? Sim. O Fábio falou, no momento assim, é isso que o Euler falou, o atleta vive isso mesmo. O futebol é emoção. Então, naquele momento, o repórter vai lá, porque o repórter quer audiência, gente, provoca os caras o tempo todo. Se o atleta não tiver sabedoria, o repórter consegue tirar dele coisas que nem ele queria falar, mas ele fala de bobeira. E aí, o Fábio deu aquela briga com o Alessandro, porque ele falou que tinha acabado o jogo, o Alessandro ficou chateado com o Fábio, e eu falei, com razão, porque você não deve falar essas coisas. Aí, o que o Fábio fez? Foi lá e pediu perdão para o Alessandro. E nisso, já tinham convidado a esposa do Alessandro para ir em uma reunião de mulheres. Mas ela não ia, porque ela ficou ofendida. E a reunião era na casa do Fábio, e da Sandra, da esposa. Sabe o que aconteceu depois que o Fábio pediu perdão? A menina foi na reunião e teve um encontro com Jesus. Talvez estão me ouvindo agora aqui. Então, o perdão, ele libera muita coisa na vida da gente, sabe? Eu estou dando esse exemplo porque eu já ouvi, já vi tantos exemplos. Quando eu me converti, falava para a Messia, eu sentava no barzinho com meus amigos, né? E o João Leite falou assim, Paulo, não dá para você sentar aí. Eu falei, mas por que, João? Eu não estou bebendo, ninguém sabe. Ele falou, mas nós temos que fugir das aparências do mal. Se você ficar aí, vai dar a impressão que você também está bebendo. Então, eu fui bem discipulado. Então, isso que eles falaram hoje, nós estamos precisando de atletas assim lá dentro, que eles possam se dar um bom testemunho, que seja uma referência para aqueles atletas.